Essa caixa tem mais de 60 anos de mercado. A robustez dessa caixa é impressionante. O tamanho das engrenagens, a altura, largura e a profundidade dos dentes. Por serem maiores, permite maior transferência da carga e do torque. A vantagem de tudo isso? Quanto maior for a engrenagem, maior será o torque transferido. Dessa forma, conseguimos oferecer mais torque, mais força e ainda trabalhar com pneus maiores. Por ser mais econômica, exigir menos manutenção. O cliente opta pela caixa mecânica. É recomendada para clientes que utilizam o trator em operação que exigem a mesma marcha. Um bom exemplo é no preparo do solo, onde o trator exerce um grande torque, porém, sem a necessidade de mudança na velocidade de deslocamento. Outra característica desta caixa diz respeito à sua durabilidade. Esse tipo de caixa depende basicamente de uma correta operação. Não tem como dar errado. Uma caixa mecânica Valtra pode durar a vida inteira. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto